Vai pra lá Edu Lima Sexto escanteio cede o São Paulo Tocina dá aquela força pro Bugri Que busca a abertura do marcador Vai tomando distância Edu Lima Bate no primeiro pau, buscando o Amoroso, afastou Cafu Mas voltou pro Edu Cruzá outra vez, desvia, Amoroso 1 a 0 faz o Guarani na marca de 17 minutos do segundo tempo Você curtindo outra vez por outro ângulo Amoroso é o nome dele 19 gols em 23 jogos